E tem cravo, gente, olha, já o primeiro furinho já saiu um lindo, maravilhoso, olha aqueles bem pretinhos, ai, aperta, arregaça bem esse buraco, nossa, ai dá pra fazer, gente, muita coisa, muita coisa mesmo, olha, Olha, tem um do lado do outro, tá usando, tipo, uma agulha, um bisturazinho, ai, que delícia, que coceira, onde que é isso, será que é no rosto? Eu nem cobraria pra limpar isso aí, gente, olha, um do ladinho do outro, Ele apertou um e seu dois, que delícia, é o combo dos cravos saindo do rosto, tu aperta um e ganha, ai, fica nessa região que tem uns bem escurinhos, ai, gente, é muita coisa